...que eu tenho agora de um posto de combustíveis. Enche a tela pra mim. Uma equipe do SAMU parou lá pra abastecer e de repente é abordada pela família que tá dentro de um carro. A filha da dona do carro, de um ano e quatro meses, olha, tá com a criança nos braços ali. Ela engoliu um brinquedo. Ela tá engasgada. É um momento de muita tensão. Foi Deus que colocou essa ambulância do SAMU nesse posto de combustíveis. Foi Deus que colocou o carro dessa família no caminho. O que aconteceu depois, você vê agora. Observe esse carro branco. A caminho do hospital, rapidamente ele muda a rota. Dentro dele, uma criança engasgada. Ao ver a ambulância do SAMU parada em um posto de combustíveis de um moarama, os pais descem desesperados, com a filha nos braços, que engoliu um brinquedo e está quase sem ar. Eles pedem ajuda. Os socorristas são ágeis, iniciam as manobras e conseguem salvar a vida do bebê de apenas um ano e quatro meses. A médica Juliana Bartoli acompanhou os momentos de angústia e de muita emoção. A criança estava com obstrução parcial, então ela ainda estava respirando um pouquinho, mas estava com o objeto preso na garganta. A gente começou a fazer as manobras de desobstrução, como orientado nos protocolos, e rápido, três minutinhos, menos que isso, a gente conseguiu retirar o objeto da gargantinha da criança. O objeto que provocou o engasgamento era de plástico e media aproximadamente três centímetros. Depois do atendimento, a criança foi encaminhada para o hospital da região, ficou em observação e em seguida liberada. Lembrando que se você passar por uma situação como essa, é muito importante que entre em contato com o SAMU através do telefone 192 para acionar a equipe de socorristas e também receber recomendações seguras de como agir em momentos de desespero. Depois do susto, só resta a gratidão e a certeza de dever cumprido. A sensação é muito boa, a sensação de trabalho cumprido pela equipe, os treinamentos, a gente estuda para isso, a gente se esforça, e a sensação de poder ajudar as pessoas todo dia é o que faz a gente fazer esse trabalho. O SAMU é muito importante e a gente está lá para isso, para poder ajudar as pessoas. De verdade, gente, eu queria pedir uma salva de palmas agora para todos esses profissionais do SAMU, tá? Ao lado dos bombeiros, socorristas do SEAC, eles estão sempre prontos para ajudar. Estavam ali no momento, estavam abastecendo. De repente, essa mãe, quando viu essa ambulância, né, que é bem característica, né, branca e vermelha, ela parou e falou assim, os salvadores da minha filha estão ali e graças a Deus também, tá? Meio-dia e 32.